E aí pessoal, meu nome é Nino Brau e vou mostrar aqui pra vocês o comando setfocus no Visual Basic. Então numa caixa de texto aqui, Visual Basic pra lembrar é o 6.0, eu criei mais algumas caixas de texto aqui embaixo. Acho que já tá bom. Então eu tenho uma caixa de texto principal, um botão e algumas caixas de texto aqui embaixo. Eu vou colocar o meu evento setfocus aqui nesse botão. Quem eu quero que ganhe um foco é o meu texto 1. Então eu vou colocar aqui, test1.setfocus. É bem simples, mas usa bastante. Então eu tô aqui na minha caixa de texto 1, eu vou ir pra caixa de texto 4, né, que eu usei através do tab. E conforme eu chamo o meu evento, ele manda pra caixa 1. Caixa 5, chamo o meu evento, caixa 1. Então não importa onde eu esteja, ele vai sempre me mandar pra caixa 1 quando mandar o evento setfocus. setfocus. É isso aí, valeu. Mais pra frente eu coloco mais coisa aí.